Você já ouviu falar que comer muito açúcar causa diabetes? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar se isso é verdade ou não. Meu nome é Bárbara Shibuya, eu sou enfermeira educadora em diabetes aqui da Vitate e antes de responder essa pergunta, a gente precisa lembrar o que é o diabetes. Então, para o nosso corpo produzir energia, a gente precisa que o açúcar que está no nosso sangue entre dentro das nossas células. E quem faz esse trabalho é um hormônio chamado insulina que é produzido pelo pâncreas. A insulina funciona como se fosse uma chave que pega o açúcar que está no nosso sangue e abre as portinhas das nossas células para esse açúcar entrar e a gente produzir energia. Então, pessoas que têm uma alimentação pouco nutritiva, com excesso de consumo de produtos industrializados, excesso de açúcar, excesso de gorduras, elas estão associadas a um aumento de peso e a obesidade. Quando a gente soma isso ao estilo de vida sedentário, pode sim fazer com que a pessoa desenvolva o pré-diabetes e o diabetes tipo 2. Por isso, é errado a gente falar que só o consumo de açúcar é responsável pelo desenvolvimento do diabetes. Porque o consumo excessivo de açúcar, ele está associado a outros hábitos alimentares não saudáveis que podem sim predispor a pessoa a desenvolver a condição do diabetes. Então, pessoas com diabetes, assim como as que não têm diabetes, podem sim comer açúcar, desde que formem equilibrada e associando a uma alimentação saudável. Um exemplo de como fazer isso é comer aquele docinho depois de uma refeição com bastante fibras, proteínas, porque isso ajuda a desacelerar a absorção da glicose no nosso corpo. Então, se você tem diabetes, é muito importante também você sempre estar atento às suas taxas de glicemia, sempre vigiar para você saber como o seu organismo responde a cada tipo de alimento que você come. Então, se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, eu te convido a conhecer o Vitate Cuida com uma linha exclusiva para pessoas com diabetes, o link está aqui na nossa bio.